Música Ontem a noite eu bebi Hoje eu vou beber de novo Eu não tô nem aí Se tô na língua do povo Não sei o que estão falando Pode falar quem quiser Eu só sei que estou sufocando Morrendo sem essa mulher Meu coração tão carente Soluça e grita de dor O dia vai, a noite vem Eu espero e você não vem É duro viver sem ninguém Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama E não consegue te esquecer Dormir não consigo Fome eu não tenho Já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje sou obrigado a beber outra vez Ontem a noite eu bebi Hoje eu vou beber de novo Eu não tô nem aí Se tô na língua do povo Eu sei o que estão falando Pode falar quem quiser Eu só sei o que estou sufocando Morrendo sem essa mulher Meu coração tão carente Meu coração tão carente Soluça e grita de dor O dia vai, o dia vai, a noite vem Eu espero e você não vem É duro viver sem ninguém Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama E não consegue te esquecer Dormir não consigo Fome eu não tenho Já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje sou obrigado a beber outra vez Dormir não consigo Fome eu não tenho Já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje sou obrigado a beber outra vez Tchau Tchau